Música Mas ela é a Alice, amor da minha vida O MacGy's ele é bem feio, tá gente? Eu não sei se vocês conhecem o primeiro da franquia Mas ele é de 2000, tá? Os jogos de 2000 Era tipo época de Nintendo 64 Playstation 1 A gente tinha que fazer uma cena no mato Era um mato, tipo assim Na região da casa dele Gente Era um terreno baldio Susto, porra Enfim, eu fiquei me coçando uns dois dias por conta do mato E aí, bebê Ele foi embora Foi pegar outra pessoa Ok, I guess Vamos fazer um gerador perto do outro Delícia Cara Vamos basar ali Na Caetana Demônia Oi, bonitinha Quer que eu te heal? Eu preciso fazer meu challenge, inclusive A gente vai curar na cara do perigo Na cara e na coragem Ai, senhor Mano, ele tá com aquela perk que ele fica indetectável, né? Ou não Aaaaaah Pellet, 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 pellet Não tem pellet nenhuma Ele Ele não quis ir pra mim Que eu tava tipo dead end, velho Não tinha pellet nenhuma Ele poderia ter me dado um hit de graça muito fácil Ok Tiro a dondoca Não, não tirou não Tô doido Calma aí Zarina, pera, tô indo Zarina 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 Pelo amor do universo Deixa eu te curar, nada Oh, mas tem uns geradores Muito bem progredidos Nesse mapa, na real Tá tranquilo Procuro a Zarina Vou salvar a bonequiça Zarina Calma the fuck down Deixa eu te curar, por favor Zarina Deixa eu curar a porra do seu rabo, inferno Já ouviram falar Ou já assistiram o ensaio sobre a cegueira A Claire tá igualzinho A galera do filme Ele tem a perk de indetectável Deixa eu sair daqui Porque Ele sabia que ele tava me procurando Vagabunda Muito bom There's a freaking pellet here Ele vai me pegar Jesus Calm the fuck down Senhora do destino Ai, a Red tá aqui Nossa senhora Amore Hey, Beyoncé Gente, abre esse portão Droga Mano, mas o portão tá 9,9 Jesus O portão tá 9,9 Zarina Zarina Tá todo mundo aqui Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem A gente tá safe, chat A gente tá safe Gente, pellet, pellet, pellet Do outro lado Não foi Não foi não Não foi não Não foi não Não foi não Galera Um Bower Time resolve isso Um Bower Timezinho resolve isso Um único lindo Bower Time resolve isso Ela tomou cat Meu Deus do céu Não, não Levou flashlights Não levou Nossa, meu Deus Gata Se curem Pelo amor do universo, gente Não aceita slug do Blight, não Nossa, chat Chat essas aleatórias Aleatória Se cura Para Para de correr Amore Cês tão juntas É só se rilar Cês tão juntas Não precisa ficar correndo Mano Um Bower Time Resolveria essa situação toda Obrigado Bower Time Obrigado Nossa As duas de lanterna Nenhuma conseguiu salvar Chat Cês viram isso As duas de lanterna Não conseguiram Gata Vem cá Vem cá A gente se cura Vem cá, Claire Vem cá Claire Vem cá Para Vem cá Vamos se curar Vamos amar partidas No ranking vermelho Com aleatórios Não é verdade Vamos lá Gente É só distrair o Blight É só distrair o Blight Foge Foge Foge, Zarina Foge, Amore Foge 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 todo mundo Foge Vai, 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 vai Tá safe Tá safe Tá safe Cadê elas Cadê elas Cadê elas Zarina Deixa eu fazer Mande Não sei Mano Ai, a Jill caiu A Cleta A Zarina Meu Deus Vai, gente Vai, 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 vai Meu Deus Zarina Vai, vai, vai Não, não, não! Não, 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 não! Mas consegui meu escape! Eu dei prestígio na Elodie, aí eu tô mega bot. Eu tô ultimate bot com a Elodie. Vamos fazer challenge de partida sem perks? O que vocês acham? Mas nem grila, é o Nemesis. É o Nemesis! Porque pra Amador arrasa tudo. E aí, tipo, aqui na tela, você consegue ver os quatro sobreviventes na partida, ali no cantinho. O número de geradores que falta pra fazer, pra poder ativar as saídas. E o status de cada sobrevivente. Se o sobrevivente estiver machucado, vai mostrar um iconezinho dele machucado. Se ele estiver no gancho, como tá agora, vai mostrar um iconezinho no gancho. Se mostrar caído, se ele estiver caído, vai mostrar um iconezinho caído. Aí vai. Ele não... Ele vai tunelar! Nemesis! Você vai tunelar Nia! Tulenar? Tulelar? Vai ser muito filho da puta da minha parte se eu ficar com a vacina na mão. Inclusive, eu não... A vacina, que bonitinha, ela fica brilhando. É igual do jogo mesmo. Os zumbis. Os zumbis estão bugados. A parte de cima da cabeça da... Mentira, não é? Não, isso é a Maggie, que eu tô falando. Não, isso é a Nia. Não, pera, isso é a... Isso é a Nia. Ô, filha da... Me cura! Não, eu tô curada! Gente, eu tô louco. Quem é mesmo? Você tá vendo? Me messe vai tunelar... Ah... Teng? Vai. Teng, quer que te cura? Olha o zumbi vindo. Ai, zumbi. Ah, ele com certeza tá usando a don do zumbi ficar mais... Rápido. Peraí, Fih. Olha a velocidade do zumbi, cara. Ele com certeza tá usando... Meu Deus, o zumbi virou a Sônica. Fih. Cara. Feng. Tá quase feng. Pronto. Meu Deus, que inferno esses zumbis, cara. Chat, inclusive... Sens... Chê. Errou cicotada, memeses. Mêmeses? O que você tá fazendo? Eu já desisti de mim, amado. Ele foi chutar gerador, né? Ele foi chutar gerador. Oh, deixa eu ver se eu consigo lupar ele Eu já fui olhar quais perks eu tô Mesmo? Nenhuma Vamos ver se eu consigo lupar a Dondock aqui Ele... Ai, o zumbi tá... Jesus Meu Deus, pra onde eu tô correndo? Mêmeses? Mano, acho que o Mêmeses Ele me perdeu Oh, shit Shit, o Mêmeses me perdeu Que parte dessa? Jesus Eu quero uma opinião, tipo, muito, muito, muito sincera Tipo, muito mesmo Devour a Hope, caraca Vamos deixar o 9, 9 E ver se consigo achar o totem do Mêmeses O que vocês acham? Eu fui tentar salvar a Dondock Eu me ferrei, né, minha filha Nossa Mêmeses Nossa senhora Cara Não vão salvar aleatórios O que que a outra tá fazendo, cara? Dava pra ter salvo Mano, eu só não fugi porque eu queria ter salvo ela do gancho Nossa Nossa Aleatórios, né, velho? Agora Gotta love Partidas com aleatórios Agora é correr, né? Nossa, Fang Dava pra ter salvado a Dondockia no gancho, cara Fang Eu espero que você aproveite Espero que você aproveite O gancho Que eu não vou te salvar não Sinto muito Eu não vou te salvar não, meu amor Só pra tu ver Como é gostoso Não salvar alguém Quando a pessoa precisa no gancho, né? Então, Fang Lembra da bonitinha que você deixou morrer no gancho? É assim que ela tá se sentindo agora Fui filha da puta? Talvez Mas Consegui fazer a challenge aqui, esse cara, né? Era arranquei dois nemeses, caraca O Devour Hope dele só ativou Ah, é porque ele tinha um die, entendi O Devour Hope dele só ativou, tipo, no final Tchau